Que bom que você clicou no link para ouvir esta oração. A partir do momento que você parou para ouvir, é porque você precisa de um milagre de Deus para a tua vida no dia de hoje. A palavra de Deus diz claro, onde estiver dois ou três reunidos no nome de Jesus, ali Ele faz presença. Eu quero orar por você, eu não sei o que você precisa, mas a oração é a chave que abre portas, sabia? Talvez você já tenha tentado fazer algo na sua vida por várias vezes e todas as tentativas foram frustradas. Todas as vezes que você tentou, deu errado. A partir de agora nós vamos orar juntos. Vamos ligar a nossa fé. Eu creio que se for da vontade de Deus, o desejo do seu coração vai ser realizado. Você crê? Ore comigo, Senhor. Eu estou juntamente com essa pessoa que eu não conheço. Mas Tu sabe o desejo do coração dela. Tu sabe, Senhor, o que ela precisa no dia de hoje. Vai de encontro às necessidades. Sabe, Senhor, talvez essa pessoa está saindo para ir para um hospital, levar um currículo, resolver uma situação que ela já tentou por várias vezes, resolver uma causa na justiça. Não sei o que essa pessoa está indo fazer. Eu não sei o que ela planejou te fazer hoje, mas o Senhor sabe tudo. Então vai de encontro. Vai quebrando barreira. Vai repreendendo todo o mal. Vai dando livramento para a vida desta pessoa, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que o inimigo planejou para que esta porta que ela está indo resolver não se abra, vai quebrando todo o ferrolho de ferro, Senhor. Vai desfazendo toda a obra contrária. Vai entrando com a cura. Entra com a paz neste lar. Essa pessoa clicou no link e abriu a porta. Então entra nesta casa agora, com grande autoridade. Restaure este casamento. Liberta esta pessoa do vício que está dentro desta casa aí agora. em nome de Jesus. Vai transformando a vida desta pessoa, renovando a fé desta pessoa, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo a bênção. Eu profetizo a vitória sobre este lar agora. Tudo que você planejou te fazer hoje, eu quero que você tome a posse. Porque o Senhor já está indo na frente. Eu profetizo que já deu certo. Em nome de Jesus. Receba a tua bênção e a tua vitória. Vai nos comentários. Diga seu nome, sua cidade. Deixe seu pedido de oração. Que eu quero continuar orando. Dê o seu like. Se inscreva no canal da Live da Fé. Deus abençoe. E aí